Alô amigos, estamos aqui em frente à delegacia da polícia civil em Caicó. Voltamos para informar da prisão de um homem de pouco mais de 70 anos de idade, preso na cidade de Jucurutu, zona rural aliás daquele município, acusado de crime de maus tratos. Ele matou um cão utilizando uma espingarda, uma arma de fogo. Ele foi preso e conduzido aqui para uma das celas na delegacia da polícia civil aqui da cidade de Caicó. Conversei com ele agora há pouco e ele confirma que realmente matou o cão utilizando uma espingarda. Mas conta a sua versão, a nossa reportagem. Ele já foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e também crime de maus tratos, inclusive baseado na nova lei sancionada pelo presidente da república. Vamos ouvir o que ele disse na nossa reportagem em uma das celas aqui da delegacia da polícia civil em Caicó. Acompanhe na tela. Seu Rivaldo, Rivaldo de quê? Pinheiro de Sousa. Seu Rivaldo Pinheiro, em 70 anos, aposentado, mora em Jucurutu. Moro no sítio. No sítio. Qual o sítio, seu Rivaldo? Itães. Sítio Itães, Jucurutu. O senhor matou um cachorro a tiros, acabou sendo preso. Foi. Como foi isso? Como foi esse momento que o senhor... Não, porque há tempos que ele já vinha matando bichos meus, sabe? Porque pra sair ele prendia, quando pensava que não soltava. Fazendo isso, mês passado, só no animal ele matou quatro bichos. Que bichos ele matou? Quatro criações. Prendeu, fui lá na casa dele, prendeu os cachorros onde ele estava, eu estava no burral. Os cachorros lá dentro, era assim o cachorro, sabe? Ele lá estava em cima do alvinho, rasgando e ponta. E o senhor não aguentou mais essa situação, não? Olha, tem as pingalhas e ponta, sabe? Quem pertence ao cachorro? É de um cidadão, uma pessoa próxima do senhor lá? É vizinho. E o senhor falou com o dono do cachorro? Falei, já falei, assim, mês passado, sabe? Várias vezes, já. Várias vezes que ele matou bichos meus, várias vezes. E o senhor não aguentou mais. Mas estou acusando o meu. E aí foram várias criações que o cachorro matou lá? Foi. A última foi a de ontem, foi. No mês passado matou quatro uma vez, só de uma de manhã. O senhor pegou uma arma de fogo? O senhor pegou uma espingarda com revólver? Uma espingarda. Uma espingarda. E atirou no cachorro? Atirei. Cheguei lá, estava tudo em cima da alvinha, atirei, os outros correram. Sim, tinha mais de um? Era cinco cachorros. E aí como o senhor não sabia que poderia ser preso sobre isso? Não, não me lembrava disso nem ontem, né? É, daí o senhor foi preso, estava em casa? Estava em casa, dormindo. Foi ontem à noite? Foi. Isso aconteceu ontem à tarde? Foi de tarde. Foi de tarde, só atirou no cachorro. Mas não é seu nome aí. O seu nome é? Eu estava no curral. Da hora que os cachorros lá tem com a adice agora. Aí eu disse, peguei as pingadas, cheguei lá e está em cima da alvinha. O senhor esteve preso alguma vez, seu Jardim? Fui uma vez. De que? Mó de cachaça. Cachaça. Era muito novo esse tempo. Certo. Então agora o senhor vai aguardar a decisão da justiça diante da situação dos animais mortos lá, né? É. Boa sorte para o senhor, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.